Olha aí, eu não vi a gozinha! Se molhou toda! Eu não vi a gozinha! Oh my gosh! Olha, parou bem na hora, hein? Olha! Parou bem na hora, hein? Vem, Lana, traz aqui. Nossa, olha cada concha bonita, filha! Estou achando bem diferente essas conchas. Tem muitas também, né? O que foi, Lana? Está gostando? Está gostando? Acho que está, hein? Caramba! O que você está fazendo? Você está só jogando e correndo? Ou tem alguma... Deixa eu ver. Nossa, é mesmo! Ih, a Lana está pedindo para jogar para ela. Mais uma vez, Laninha, vamos embora. Vai, 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 vai! Vai, 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 vai